Pela fé que uma vez me foi dada Pra seguir o poder de Deus Pela graça de Deus enviada Cantarei com valor para os céus Quero andar de valor em valor E seguir a Jesus meu Senhor É que um dia receba do céu A coroa que lhe dará Deus E Deus quero vestir a madura Pra lutar com coragem e valor Pois aqui a perfeição é cura Cantarei com coragem e valor em valor E seguir a Jesus meu Senhor Ele um dia receba do céu A coroa que lhe dará Deus A coroa que um dia receba do céu A coroa que lhe dará Deus 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 Glória a Deus A coroa que lhe dará Deus Na casa de Deus a gente vai aprendendo Na casa de Deus a gente precisa ir aprendendo a cada dia A palavra do Senhor Cadê a criança? Glória a Jesus Cada dia que nós viemos na casa do Senhor Nós vamos aprendendo alguma coisa, né? Então nós vamos apresentar uma criança nesta noite Ou seja, apresentar o que quer dizer Apresentar uma criança a Deus É orar por esta criança Apresentar a Deus e pedir Para que Deus venha direcionar Para que Deus venha proteger Para que Deus venha libertar Para que Deus libertar A criança não tem que ser liberta Porque a criança viva diz que O Senhor Jesus disse assim Deixai-me as minhas crianças Porque delas é o reino dos céus Uma criança O Senhor Jesus disse que A pessoa adulta Que não se tornar como uma criança Não tem parte do reino dos céus Não entrará no reino dos céus Às vezes a criança Ela dá trabalho Às vezes ela chora Está pronta O pai vai lá dar uma palmada Se bem que eu não posso nem dizer Que vai dar uma palmada Porque tem uma lei aí hoje Que diz que além da palmada O pai não pode mais dar uma palmada Na criança não Esse outro filho Criança neste ano não pode mesmo Se não vai preso Mas o pai pode corrigir a criança Quando o pai ou a mãe Corrige ao invés da criança Ficar brava A criança vai E perde o colo novamente O adulto Se for corrigir de alguma forma Ele fica com raiva E quer ir embora Então vamos orar Para esta criança Neste momento O senhor Jesus foi batizado Com que idade pessoal Você aqui Você que é a mãe Olha aqui pra mim Jesus que foi batizado Com que idade O senhor Jesus foi batizado Com que idade Ela não sabe não Ela vai aprender Jesus foi batizado Com 30 30 anos Faleceu com quantos anos 33 Ele foi apresentado Com quantos dias 40 dias Vamos olhar Como que é o nome da criança Segura aqui Vamos pedir a igreja Se colocar de pé A gente vai destruir Nós vamos orar A gente vai destruir A criança não se batiza Viu A criança Olha aqui Você A criança não se batiza A criança Por que não batiza a criança Porque batismo É pra adulto Batismo é a atitude Quem sabe o que está fazendo Tem consciência E entendimento Pra tomar decisão E uma criança Não pode tomar decisão São os pais Os responsáveis A Bíblia diz Que o fruto do ventre É herança de Deus A criança Deus forma Dentro do Dentro do ventre da mãe Porém O pai e a mãe São responsáveis E eu oro Por esta criança Mas se vocês Não cuidarem dela Pra Deus Culpado é vocês Culpado é vocês Porque a Bíblia diz Que a criança É herança de Deus E o pai e a mãe São responsáveis Por criá-los Para Deus Então vamos orar Neste momento Por esta criança Aqui bonita Não é? Diana tem dois meses É isso? Dois meses? Vamos orar Por esta criança agora Apresentando a Deus O que que é Consagrar uma pessoa A Deus Separar Quer dizer Separar pra Deus Apresentar a Deus O fruto do ventre É herança do Senhor A responsabilidade É de vocês O Senhor Jesus Certa vez Houve uma encrenca Lá entre os discípulos Dele Queriam saber Quem era o maior Entre eles Jesus pegou a criança Pôs no rei Dele e disse Deixai-me As minhas crianças Porque delas É o reino dos céus E aquele que não Se tornar Semelhante a uma criança De maneira alguma Entrará no reino dos céus Isto fala de humildade De pureza De perdão De sensibilidade A Deus Amém? Então vamos orar Estendo as mãos pra cá E oremos a Deus Maravilhoso Pai Criador dos céus E da terra Neste momento Meu Deus Apresentamos esta criança Em Tuas mãos Senhor Jesus Toma Recebe Pois é um milagre Meu Deus A existência Desta criança Pois meu Deus A vida é um milagre Então apresenta esta criança E peço que o Senhor Abençoe Que o Senhor guarde ela Que ela cresça No temor Na obediência E na santidade Dê livramento Meu Deus Abençoe ela Que ela seja um instrumento Para a Tua glória De louvor e adoração Livra ela De todo o mal Senhor Pois assim Meu Deus Nós consagramos Esta criança ao Senhor Em nome do Senhor Jesus Abençoe Nós oramos E agradecemos Pai eterno Em nome do Senhor Jesus Amém Glória a Deus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Descendo em Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Graças a Deus Graças a Deus Então vamos orar e agradecer ao Senhor E orar por todos nesta noite Para que Deus dê uma semana de paz Uma semana de vitória a todos em nome de Jesus Olhamos a Deus, maravilhoso Pai Deus criador dos céus e da terra Neste momento, meu Deus Aqui estamos em Tua presença, Senhor E eu agradeço, meu Deus Pela vida de cada um dos Teus filhos e filhas E eu peço, meu Deus, que abençoe Abençoe as crianças, adolescentes, jovens Abençoe as senhoras, os senhores Cada vida neste lugar, cada família representada Meu Deus, dê uma noite de paz Uma semana de vitória Abençoe o trabalho das mãos de cada um, Senhor E os que estão desempregados Que o Senhor abra a porta de emprego, direcione Meu Deus, abençoe os que estão trabalhando Dê saúde, paz e prosperidade Livre de todo o mal E supra as necessidades de todos Em nome do Senhor Jesus, meu Pai Eu agradeço E oro também ali pelo meu Pai, irmão Cosmo Que o Senhor renove a saúde dele Que o Senhor dê força e graça Guarde ele ali em paz e abençoe Para que venha a ser feita esta cirurgia Ou o Senhor faça o milagre E renova o coração dele Deus, em nome do Senhor Jesus, eu agradeço Peço ao Senhor, meu Deus, em favor De cada família representada nesta noite aqui Meu Senhor, leva-nos em paz para os nossos lares Dá-nos uma noite de paz, uma semana de vitória E assim, meu Cristo Jesus, nós oramos Despede-nos em paz De mais do sangue de Jesus Meu Deus, nós oramos Que os anjos do Senhor vão, meu Deus, ao nosso redor Nos guardando e livrando de todo o perigo E nos dando a paz E dê saúde aos que vieram enfermos Dê alegria aos que vieram tristes Dê força aos que vieram fracos E dê abençoa no Senhor Em todas as áreas da vida Nós oramos em nome do Senhor Jesus Graças a Deus Que diremos a todas estas coisas Se Deus é por nós Crescerá por nós O Senhor Jesus Cristo é nosso pastor E nada nos faltará E a vitória é nossa É o sangue de Jesus Estenda as nossas mãos Feche os nossos olhos Que o grande amor de Deus A graça de nosso Senhor E salvando Jesus Cristo A comunhão e as nossas consolações Do Espírito Santo Esteja com toda a igreja Que o Senhor Jesus agora e sempre Todos digam Amém Dê a paz do Senhor Jesus Para o irmão, para a sua irmã E vamos em paz Que Deus abençoe a todos Em nome do Senhor Jesus Amanhã Os obreiros Não esquecendo que amanhã Verá reunião de obreiros Todos os obreiros Em nome do Senhor Jesus Ei Não sei se alguém perdeu o óculos aí Se alguém perdeu Ele fez falta Não Se alguém perdeu o óculos Deus abençoe a todos